Nunca vi ninguém E ver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha No fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Deus e eu Legenda Adriana Zanotto